Vamos responder a pergunta do Jonas Silva aqui, ele pergunta qual o maior erro nos namoros hoje em dia? Um dos erros, tem muitos né, é até difícil falar qual o maior né, mas um dos maiores eu vejo que é essa entrega muito antecipada de um par ou com o outro, porque muitos namoros perdem o objetivo do namoro, o objetivo do namoro é você se conhecer, vocês se conhecerem, então você tem que saber quem é essa pessoa, o passado dela, a família dela, por que que deu errado nos outros relacionamentos, o que que ela quer pro futuro, o que que ela pensa de política por exemplo, o que que ela quer, o que que ela acha da fé em Deus, tudo isso você tem que lidar com isso durante o namoro, porque você está ali tendo que conhecer uma pessoa pra avaliar se ela serve para o próximo passo, que é o noivado e o casamento né, então muitas pessoas erram porque elas se entregam no namoro, o que elas deveriam fazer no casamento, elas fazem no namoro, então elas já vão lá e já tem sexo e já começa a morar junto né, ou então já fica assim passando o fim de semana junto e já tem muita intimidade, nem conheceu ainda um outro, nem sabe ainda direito quem é a família, nem sabe os objetivos de vida, sabe nada, mas já se entregaram fisicamente, já está emocionalmente, já está emocionalmente envolvidos, sabe, é aquela coisa intensa, muito intensa, e aí quando vai descobrir que a pessoa, por exemplo, tem um vício, a pessoa ela é mau caráter, ela trai, a pessoa tem um perfil falso na internet e conversa com um monte de outras pessoas, quando ela vai descobrir, ela já se entregou, quer dizer, aí ela já está envolvida no namoro, esse é o maior, pra mim, esse é um dos maiores erros que as pessoas têm cometido hoje em dia, porque elas estão se entregando antecipadamente, sem conhecer, sem saber com quem está lidando, elas pensam assim, a gente conversa muito na internet, mas você conversar na internet, você não pode falar que você conhece aquela pessoa, porque conhecer uma pessoa que fala o que você quer ouvir, que fala o que ela quer falar, ela fala o que ela quer falar, ela não fala o que você quer saber, ela fala o que ela quer falar, e se você fizer uma pergunta, ela vai te dar a resposta que ela sabe que você quer ouvir, então esses relacionamentos intensos de hoje em dia, como se já se conhecessem a vida toda, e já vão se entregando, eles depois ficam numa situação complicada, porque eles já estão morando junto, já tem até filho, e ela descobre que ele é viciado por pornografia, ele tem um amante, ele tem uma dívida enorme, ele é mau caráter, mente para ela, quer dizer, agora que ela já tem praticamente uma família com ele, ela descobre que ele não tem perfil para ser marido dela, então isso é um grande erro que muitos têm cometido no relacionamento. É, as pessoas não entendem o que é namorar, perdeu-se completamente o conceito, antigamente, isso estava muito claro, namorar começava com um pedido de permissão aos pais da moça, começava aí, oficialmente, você tinha que, eu comecei a namorar com a Cristiane assim, por incrível que pareça, não faz muito tempo isso, faz o que? 30 anos. Relativamente. Mas 30 anos na história da humanidade não é muito tempo. Mas, o namoro começava com um pedido aos pais da moça, a coisa que ficava oficial, depois do namoro, que não demorava muito tempo, decidia-se... Ah, peraí, peraí, você esqueceu uma parte aí, tá? Não havia aquela coisa de ficar, a gente não ficava para depois de começar a namorar não. Exato. A gente conhecia a amizade, e aí você ia pedir em namoro, então não tinha nada antes disso. A terceira vez que eu fui abordar você para uma conversa mais romântica... Não, você queria perguntar para mim se eu queria namorar com você, e eu falei para você que você tinha que falar com meu pai mesmo. Exato, eu já fui enquadrado. Ela me enquadrou dizendo assim, olha... Aí vem a dica para as mulheres que querem se valorizar e ser... Você tem que falar com meu pai. Aí eu já percebi, essa aqui é diferente. Então eu fui falar com o pai dela, de fato. Então, o namoro, oficialmente, começava com a permissão dos pais, não demorava muito tempo depois disso para decidirem, né? Até porque, debaixo dos olhos dos pais, o rapaz, ele tinha que se portar de forma mais séria, mais responsável. Então logo vinha a pergunta... Vem cá, vocês vão ficar namorando por quanto tempo? Isso aí é para enrolação ou é para casamento? Então, vem a fase da decisão. Olha, eu defini que não quero ou nós não somos um para o outro e não estou a fim de continuar. Termina, né? Ou noivam-se. Eles vão ao noivado, ele pede ela em casamento, coloca o anel de noivado no dedo dela e ali já planeja o casamento, a partir dali. Isso era muito claro até um relativamente pouco tempo atrás. Hoje, as pessoas não têm ideia. Essa palavra namoro, hoje, já... O que é namoro? Tem gente que fala assim, eu nunca namorei. Já ficou com um monte de gente e ela nunca namorou. Pois é. Então, a falta de definição, a falta de entendimento do que é namoro, o que é namorar, é o maior erro dos namoros hoje. Você não sabe nem o que você está fazendo. Um acha que está namorando para avaliar o outro para casamento. O outro acha que está curtindo. O outro está ali para curtir, para saber... É legal sair no cineminha e tal. O cinema agora na quarentena nem tem como. Restaurante e tal. Nossa, a época o pessoal não faz isso mais hoje não. A gente está ficando velho, né? Outras coisas. Então, esse é o maior erro dos namoros hoje em dia. Você quer evitar ter coração partido? Então, você tem que seguir, infelizmente. Tem coisas, quando a gente fala moda antiga, normalmente as pessoas associam moda antiga com ser quadrado, com ser antiquado e tal. Mas tem muita coisa antiquada que é boa. Muita coisa antiga que é boa, igual aquele sapato velho. Você provavelmente, como eu, como a Cristiane, como a maioria das pessoas, você tem vários pares de sapato lá no seu guarda-roupa, no seu closet, no seu quarto. Vários. Mas você já percebeu que você só usa o mesmo a maioria das vezes? Você já percebeu? E aquele velhinho? Aquele que você já engraxou, que você já lavou, já limpou, sabe? Você vai sempre para aquele. Sabe por quê? Porque ele é confortável, porque ele serve, porque ele vai com todas as roupas. Enfim, é o velhinho que você gosta mais. Não é? Então, tem coisas antigas que elas são boas. Não jogue fora os antigos. Não jogue fora os antigos valores, porque eles ainda são os melhores. Não inventaram novos valores que sejam melhores que os antigos. Não inventaram. Então, esse é o maior erro nos namoros hoje em dia. Não entender nem o que é namoro, entrar com as intenções erradas, e aí se atrapalhar tudo. Aí você comete um desastre, e aí fica reclamando. Aí põe a culpa no amor. Não, culpa foi sua, porque você não teve padrões, não teve valores, não sabia o que você estava fazendo. Ou você pode ler o livro O Namoro Blindado, já que você não conhece, você não sabe o que é namoro, e você gostaria de saber, você gostaria de ser diferente dos outros jovens, das outras pessoas que falam que não precisa se aprender a namorar, você quer aprender a namorar direito, leia o livro O Namoro Blindado. Ele está disponível no marcacenda.com.br ou numa livraria muito boa perto de você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Obrigado por estar com a gente aqui. Nós voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde pra você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima.